Bom dia, Família Saudável Já! Tudo bem com vocês? Alimentação ou atividade física? O que é mais importante para emagrecer? Meu nome é Alexandre Coutinho, sou fundador do portal Saudável Já e também do método de emagrecimento Saudável Já, que tem ajudado milhares de pessoas a reconquistar sua autoestima, emagrecer e ter o corpo dos seus sonhos. E hoje, esse vídeo quer dar principalmente uma dica para você que talvez esteja meio perdido em relação ao que é mais importante, ir lá e se matricular numa academia, passar horas fazendo exercício ou não, procurar focar na sua alimentação. Bom, e segundo a minha experiência própria, depois de perder 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos após 6 meses e 32 quilos atualmente, associado também com os especialistas aqui do site, desde nutricionista, personal, fisioterapeuta, psicóloga, todos os nossos especialistas, o que eu posso dizer na minha prática, que funcionou para mim e tem funcionado para os nossos alunos, é que 90% do resultado é alimentação e 10% do resultado é atividade física. E vamos pensar um pouco sobre isso e o porquê. O emagrecimento, ele, como base, ele está intimamente ligado aos hormônios que funcionam no seu corpo para queimar a gordura. E a insulina é esse hormônio-chave, principalmente a insulina estando baixa, a gente tem uma enzima chamada HSL, que promove a queima de gordura o tempo inteiro. Bom, o que acontece é que a atividade física, quando eu falo para emagrecimento, que ela é 10%, algumas pessoas talvez estejam pensando assim, dizendo, interpretando de que ela seja menos importante ou de que ela não tenha importância. E não é disso que eu quero dizer com esse vídeo. Na verdade, a atividade física é extremamente importante, principalmente para aumentar a rigidez, força, potência, melhora no GH, até em 530%, se você fizer da forma certa, melhorar a tua respiração celular, aparência mais jovem, disposição. Tudo isso, o exercício vai te ajudar. Mas para efeito de emagrecimento, o que não adianta você, por exemplo, fazer uma, duas, três horas de exercício físico, e a partir do momento que você coloca o alimento na boca, você coloca o alimento que desestabiliza completamente a tua insulina e promove o acúmulo. E o exercício físico tem alguns outros pontos que a gente também precisa considerar. Se a gente pensar entre o nascimento, o meu nascimento, o seu nascimento e até a morte, os últimos dias da nossa vida, nós vamos passar a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, comendo, e não fazendo atividade física, até porque se você fizesse uma hora de atividade física todos os dias, você tem 23 horas que você está fora da academia. Então, alguns elementos importantes como o sono, que é um tipo de nutrição, sim, não é de alimento, né, mas é um alimento para o corpo. Também como os alimentos que a gente coloca na boca, interferem diretamente no efeito da insulina e dos hormônios que atuam sobre o emagrecimento. Então, e quando, por exemplo, você se machuca, o nosso próprio Marcelo Marassi, que é nosso fisioterapeuta aqui do site, ele, no nosso curso avançado, ele recomenda sempre, fala sobre, ao se lesionar, a primeira providência sua é parar a atividade física e fazer o tratamento. Então, se você se machucar, você vai passar muito tempo sem fazer atividade física, né, ou se você vai para uma viagem, vai passar uma semana fora, alguma coisa, normalmente as pessoas também dão uma parada na atividade física. Tem aquele dia que você está com mais preguiça, você acaba faltando, você também não faz atividade física. Agora, por outro lado, em todas essas mesmas situações, é impossível você deixar de comer. Todos os dias você tem que comer, né, e você tem que comer, você tem que dormir. Então, realmente, para efeito de emagrecimento, a minha experiência, depois de ter perdido aí 32 quilos, né, com a ajuda dos nossos especialistas e com todo o programa e todo o método saudável já, mostrou que hoje 80, 90% deste resultado vem com a alimentação. E eu também já fiz diversos testes comigo mesmo, falando o seguinte, olha, então beleza, vou ficar agora um mês sem praticar atividade física e vou procurar continuar perdendo peso, né. E o fato, a verdade, é que eu consegui manter o peso normalmente ou até perder mais peso sem praticar atividade física. Bom, agora, é lógico que a atividade física mexe ainda mais com hormônios do prazer, como a serotonina, como a dopamina e como vários outros hormônios que causam muito prazer, né. causam bem-estar, né, melhora ainda mais o teu sono, melhora toda a parte, né, de GH e tudo mais. Então, não estou querendo com esse vídeo dizer que você não deve fazer atividade física, mas se o objetivo é emagrecer, você pode sim emagrecer tranquilamente sem ter que fazer nada de atividade física. E para um próximo vídeo eu vou procurar falar com vocês também qual é o melhor método e qual a melhor forma, qual o melhor tipo de atividade física para você emagrecer sem ter que ficar passando horas, que seja em academias ou em parques correndo ou fazendo longas caminhadas, né. Existem métodos muito mais eficientes, mais rápidos e mais fáceis que fazem com que você consiga chegar ao resultado. Então, se você tiver que optar, né, entre alimentação e atividade física, eu diria para vocês que em 90% das vezes é alimentação. E mais do que isso, talvez alguns conheçam, você que está assistindo conheça a minha história, talvez não, mas eu já tive, inclusive, loja de suplemento, né, eu já vendi ela atualmente, convivi durante anos com fisiculturistas, médicos, nutricionistas, e a grande maioria das pessoas, né, dos fisiculturistas, aquelas pessoas que vocês veem, que tem um super corpo, mega trabalhado, todos eles em fase de preparação para campeonato ou mesmo no seu dia a dia são pessoas alucinadas com a sua alimentação. Que eles sabem que sem alimentação é impossível construir um corpo realmente de primeira linha, tá. Então, essa é a dica. Cuide bem da sua nutrição, uma nutrição alcalina, uma nutrição detox, uma nutrição completa, onde você não precise deixar de comer nada, tá, e continuar emagrecendo da mesma forma, utilizando as estratégias corretas, né. Eu perdi 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos em 6 meses e 32 quilos atualmente. E hoje nós temos o Método Saudável Já, pra você que quiser, que precisa de suporte, precisa de aula, método, passo a passo, etc. Tá tudo lá, basta você procurar algum link que tá aqui no vídeo, na descrição, vai ter algum lugar pra você ir lá conhecer se quiser, pode se tornar um membro VIP da Família Saudável Já. Agora, me diga uma coisa, dentro do seu processo de emagrecimento, você que tentou emagrecer, né, diversas vezes, o que você já tentou? Que tipo de método? O que foi mais eficiente pra você? Foi alimentação ou foi atividade física? Comenta aqui embaixo, deixa um comentário aqui embaixo, que eu adoro ver o seu comentário, respondo a maioria deles, sempre que possível, e eu espero que a gente possa tornar esse canal aqui um bate-papo, uma conversa, e não só um vídeo a gente fica falando aqui à toa. Então, deixa seu comentário, que tipo de método você utilizou, né, e funcionou pra você, que tipo de resultado você teve, ou ainda tá em busca de alguma coisa que realmente funcione na sua vida. E, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, como eu já te falei, e deixa o seu joinha. Pra você receber mais vídeos, diretamente aí no seu e-mail, ser notificado, também inscreva-se no nosso canal. Eu tô sempre postando novos vídeos, e com certeza pode ajudar você a ir encontrar o caminho do emagrecimento definitivo, pra sempre, de uma vez por todas, nunca mais voltar a engordar, tá? Compartilhando aqui as nossas experiências. Então, curte aí, se estiver no Facebook, curte a nossa fanpage, né? E também pode baixar o nosso e-book, nós temos um e-book aí, bacana pra caramba, com os top 7, sucos exterminadores de gordura, que eu fiz especialmente pra você. Você vai lá, assina, coloca teu e-mail, e eu mando um link pra você com o e-book. Então é isso aí, um grande abraço, espero que o vídeo possa ter ajudado você a ter uma vida mais saudável. Saudável? Já! Bom dia, família saudável! Já, já, já! Tudo bem aí com vocês? Alexandre Coutinho, e hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Qual é o melhor exercício para emagrecer? E hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? E hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Legenda Adriana Zanotto